Ricardo, o que o NICBR está apresentando na Ferticon e no estande da Abranet? O NICBR tem uma abrangeça bastante grande no que toca a internet, mas principalmente a parte de PTT, que é ponto de troca de tráfego, que é algo muito importante para fomentar o acesso à internet, melhorar o acesso aos conteúdos e também a parte de PVCs, que é o futuro da internet, para permitir maior número de usuários e mais serviços também na internet. Como está a migração? Como os provedores estão migrando ou não estão migrando para a IPVCs? A gente tem percebido um aumento bastante grande nos últimos anos, principalmente no último ano, 2013 para 2014, no número de alocações de endereços de PVCs. Isso demonstra um interesse e uma noção de que é importante migrar para a IPVCs. O uso efetivo ainda está caminhando a passos curtos, mas a gente tem notado, sim, grandes provedores de serviços, grandes provedores de acesso, já implementando IPVCs. Então, a gente espera que agora que terminou o estoque de PV4, endereço de PV4, e passa a ser mais importante o uso de PV6, esse crescimento vai ser mais acelerado. Você mencionou os grandes provedores. Os médios e os provedores menores, o tempo de migração, imagino que vai levar mais anos. O que vocês estão prevendo para isso? Na verdade, a gente acha assim, os pequenos, pelo tamanho da rede, também por serem redes mais novas, são redes que foram montadas há pouco tempo, equipamentos mais novos, eles podem migrar a uma velocidade mais rápida. Só que eles têm uma dependência dos provedores grandes, que são desses que eles contratam acesso à internet, que a gente chama de acesso de trânsito, e depende deles terem IPVCs na rede, que possam fornecer IPVCs também de trânsito. Então, eles têm uma dependência dos provedores grandes. Mas, internamente, pela rede ser nova, ser menor, ser pequena, eles conseguem e têm conseguido fazer uma migração mais rápida. Então, um recado para eles poderia ser preparar a infraestrutura, o que cabe a eles, para se antecipar ao provedor de tráfego. Isso. Preparem a sua rede, e, estando preparados, eles podem fazer a pressão necessária aos provedores grandes e outras instituições, para que seja disponibilizado o trânsito IPVCs. Obrigado. Obrigado.